Boa noite Brasil, estamos começando mais um programa Dez ou mil Esse rapaz é de Santa Terezinha Do que? Santa Terezinha Lá no Perunambuco Você é cantor profissional Eu vivo desse Você faz show na região lá Sim, também Mas você mora em São Paulo ou mora lá? Eu moro em São Paulo De vez em quando você vai lá Santa Terezinha Lá hoje tem telão na cidade Pra ver você lá Um abraço lá pra Santa Terezinha Obrigado Vamos cantar Vamos cantar Vou cantar uma música minha que diz o seguinte Se a mulher soltar o rabo o homem leva chifre Que isso? Que que é isso? Vocês vão ver como acontece O professor homem ri porque ele já deve ter levado o chifre à vida Que riu? Pessoal, vai lá, vai lá Vamos lá Vamos lá Tchau Eu cheguei um dia desses Lá na pera do gado Uma confusão danada Ninguém sabe explicar Tinha uma mulher valente Falando assim pro marido Você não é desse boi Senão ele vai descifrar E naquela confusão Tava todo mundo olhando Gritando e batendo palco Enquanto os dois estavam brigando Ela segurava o rabo Ele puxava na corda Lá no meio da galera Eu ouvi alguém gritando E se a mulher soltar o rabo o homem leva chifre Se a mulher soltar o rabo o homem leva chifre Se a mulher soltar o rabo o homem leva chifre Se a mulher soltar o rabo o homem leva chifre Se a mulher soltar o rabo o homem leva chifre